Oi gente, eu sou Fernanda, repórter do F5, e vim aqui no final do ano junto com vocês pra relembrar tudo o que aconteceu de legal no entretenimento no ano de 2019. Pra você que já acompanha a gente no dia a dia, sabe que foi coisa pra caramba. Foram novos casais, bebês que nasceram, programas novos, programas que floparam, muito sertanejo e sentadas pra todo lado. Então tivemos que delimitar um pouco as coisas. E aqui, nesse vídeo, a gente vai falar dos bafões, as tretas mesmo. Foi muita coisa, vocês vão ver. Lá no começo do ano, em fevereiro, já veio a primeira bomba. José Loreto e Débora Nascimento anunciaram a separação. Triste para os fãs, verdade, mas coisa da vida. Só que logo em seguida começaram várias outras fofoquinhas. Marina Rui Barbosa foi apontada como o pivô dessa separação. E outras famosas, amigas de Marina até então, começaram a dar um follow na atriz, o que deixou as fofocas um pouco mais apimentadas. Marina negou tudo, mas as fofocas foram ficando ainda maiores nas semanas seguintes. Haveria um dark room nos bastidores da Globo? Onde todos os seus atores se reuniriam entre uma novela e outra? Só para quem não lembra, José Loreto e Marina Rui Barbosa estavam numa novela naquele momento. Sétimo Guardião, os dois contracenavam, era até um par romântico. Mas as coisas não pararam por aí. Logo em seguida, surgiram rumores de que existiria um surubão em Fernando de Noronha, ponte de atores globais. Alguns desmentiram, outros brincaram com a situação, outros ainda não falaram nada a respeito, esperaram cair no esquecimento. Ou quase. Hoje, José Loreto e Débora Nascimento estão separados. Mas parece que tudo bem, faz parte da vida. Ela já está até namorando. Agora, se existiu o mesmo romance entre José Loreto e Marina Rui Barbosa? Ninguém sabe. Dark room? Surubão de Noronha? Quem sabe em 2020 essa fofoca volta a esquentar. Outro bafão de 2019 foi a separação de Luana Piovani e Pedro Scubi. Os dois anunciaram o divórcio de uma forma bastante legal. Falando em amizade, admiração um pelo outro, parecia tudo bem bacana. Mas não durou muito. Foi só o surfista anunciar que tinha uma nova namorada, não qualquer namorada. Era simplesmente a cantora Anitta, pra tudo mudar. Luana Piovani, que nunca foi de ponderar muito o que fala, logo mudou aquela versão de Amigos e Felizes. Reclamou da exposição do novo casal, citou Scubi como um pai ausente e falou até mal do funk que Anitta canta. Apesar das mensagens de Luana, o casal Scubi e Anitta parecia firme e forte. Eram mensagens de amor nas redes sociais, viagens românticas pelo mundo. O pai de Anitta era todo elogios pro genro. Parecia que ele ia pedir o genro em casamento. Até que nova bomba. Scubi e Anitta também terminaram. O casal afirmou que estava apenas dando um tempo. Mas os dois logo deixaram de se seguir nas redes sociais. E Anitta apagou todo o histórico de fotos que tinha com Scubi. Luana, por outro lado, parecia mais calma. Mas o mundo das celebridades sempre tem uma reviravolta, que não demora pra acontecer. Nesse caso, Scubi anunciou uma nova namorada. Agora ele está com a modelo Cintia Dica. Luana também está namorando com um jogador de basquete israelense, 20 anos mais novo que ela. E qual será a próxima reviravolta desse casal? Rompimentos? Novos namoros? Mais filhinhos? Aguardemos 2020. Mas, por enquanto, seguimos com os bafões. Pra variar um pouco, esse próximo não tem nada a ver com separações. Na verdade, amigos. Ou ex-amigos. Dessa vez, são os influenciadores digitais. Whindersson Nunes e Carlinhos Maia. Pareciam bem próximos. Até estrelaram um programa juntos, na Multishow, os Rony. Mas tudo mudou nesse ano. O problema começou com a ausência de Whindersson no casamento de Carlinhos Maia. Os dois logo lotaram seus stories no Instagram de explicações e fartas. A situação já estava ficando feia por aí. Mas Carlinhos parece que queria piorar. Ele foi lá e deu um like no comentário de uma fã sobre a depressão do colega. Aí ninguém perdoou. Foram tantas as críticas que Carlinhos chegou a desativar por um período sua conta no Instagram. Hoje, a poeira baixou. As farpas não estão mais soltas por aí. Mas parece que a amizade deles prejudicou mesmo. Tanto que Carlinhos Maia não deve voltar para os Rony no próxima temporada. A série que ainda tem o Whindersson Nunes. Ele, por sua vez, Carlinhos, ganhou uma série nova na Multishow. Outra treta entre amigas que ganhou os noticiários em 2019 foi entre as cantoras Ludmilla e Anitta. Que acabou estremecendo também o mundo do funk. Após uma parceria de sucesso com a música Onda Diferente, as duas amigas acabaram se colocando em lados opostos. Seus fãs trocaram farpas em redes sociais e chegaram a fazer uma disputa em premiações entre vaias e aplausos. Onda Diferente! Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg e Papatinho! Quer falar, Ludmilla? Anitta, Anitta, Anitta! Gente! Tá bom, gente. Tá legal. O problema entre as duas começou justamente por causa da autoria dessa música Onda Diferente. Quem escreveu foi Ludmilla. Não há dúvida quanto a isso. Mas a cantora achava que apenas o nome de Snoop Dogg seria acrescido a fecha técnica. Depois ela soube que Anitta também entrou. Sem nenhuma justificativa. Ao perceber, Ludmilla questionou a colega. O que teria levado a uma longa e nada amistosa conversa entre as duas no WhatsApp. Resultado, amizade desfeita. As duas chegaram a se encontrar depois disso no Prêmio Multishow, onde Onda Diferente ganhou o Prêmio de Música Chiclete do Ano. Mas elas acabaram nem tendo contato. Onde uma aparecia, a outra dava um jeito de desaparecer. Ainda assim, houve saia justa durante a premiação. Isso por conta das vaias e dos gritos dos fãs. Esses parecem não ter interesse algum em amenizar essa situação. Tudo indica que as duas terminaram 2019 brigadas mesmo. Para quem é fã das duas, como eu, resta apenas esperar 2020. Se Anitta e Pablo conseguiram se reconciliar nesse último ano, quem sabe em 2020, Ludmilla e Anitta também. Para encerrar nossa lista de bafões de 2019, não podíamos esquecer de Silvio Santos. O apresentador e dono da emissora SBT parece que tirou 2019 para perder totalmente a compostura e até arranhar um pouquinho o filmagem. Foi saudação nazista no ar, competição de maiô com meninas de 7, 8 anos de idade, desprezo a uma concorrente negra durante uma competição de canto e até ameaça de expulsão de Ellen Banzaroli do seu programa, caso ela continuasse engordona. Verdade que Silvio não é novidade nessa lista. No ano passado, ele foi o campeão do prêmio F5 de maior bafão do ano, após falar à cantora Cláudia Leite que não poderia abraçá-la, porque ficaria excitado. Agora, ele teve gafos para todos os gostos, ou desgostos. No caso das meninas de 7, 8 anos que competiam num concurso de beleza, ele foi criticado por internautas, após pedir para a plateia avaliar as melhores pernas, o colo mais bonito. A polêmica mais recente, no entanto, foi em outro concurso dentro de seu programa, dessa vez com mulheres crescidas, que cantaram várias músicas no palco. Mesmo com a plateia dando vitória à Jennifer Oliver, única concorrente negra, ele resolveu dar o prêmio de 500 reais a todas as competidoras. E o novo prêmio, mais 500 reais, não a Jennifer, mas a outra competidora, branca, mas que ele achou mais bonito. Foram muitas as críticas ao apresentador. O colunista do F5, Tony Góes, chegou a chamar essa situação de destrambelhamento, que poderia afetar todo o legado de Silvio Santos. Veremos agora em 2020, se as críticas surtirão algum efeito, ou se as maluquices continuarão com força total. Qual é a sua torcida? Mais bafões? Mais tretas? Mais fofocas? Isso nunca falta no mundo do entretenimento. E nós estaremos aqui para acompanhar. Tchau! Amei! Só para você entender... Ai não, vai ficar gravado o que eu falava.